Música Estamos aqui no Amapá, mais precisamente na cidade de Macapá, que é a capital do estado, fazendo presencialmente mais uma entrega de equipamentos que vão justamente ajudar os municípios desse estado, a exemplo que fizemos em outros estados e faremos ao longo desse ano, para atacar desigualdades regionais, para permitir que os municípios tenham condição de prestar um bom serviço aos seus munícipes. Esse é o esforço da bancada federal do Amapá, do Ministério do Desenvolvimento Regional. E é uma orientação que nos é dada pelo presidente Bolsonaro, justamente de ajudar aqueles municípios que têm uma dificuldade maior de prover com os seus recursos equipamentos que vão permitir uma melhor prestação de serviço aos seus munícipes. Aqui são caminhões-pipas, patrulhas mecanizadas, caminhões de lixos, basculhantes, enfim, máquinas que vão ajudar no dia a dia da prestação de serviço em cada município aqui do estado do Amapá. São 14 municípios contemplados, municípios que nunca tiveram condições de ter uma patrulha mecanizada, um kit de máquinas. Para você ter uma ideia, os municípios vão receber entre 9 e 11 máquinas entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, viabilizadas com a nossa articulação. Isso vai revolucionar todos esses municípios que estão recebendo esses veículos, esses equipamentos, essas máquinas. Legenda Adriana Zanotto